O Cunhê O Cunhê O Cunhê Música Trazendo o mundo rodar a Okumdera Mar Okum, venha nos valer, Okumdera Mar Okum, venha nos salvar, Okumdera Mar Okum, venha nos valer, Okumdera Mar Okum, venha nos salvar, Okumdera Mar Seu capacete é dourado, que a sua espada renuncia Sua capa então encarnada, venha em cercado de luz Sobe, ô, com sete ondas, vestindo em seu mato de coxas Sobe, ô, cunhara, trazendo o mundo rodar a Okumdera Mar Okum, venha nos valer, Okumdera Mar Oh, venha nos valer, Okumdera Mar Oh, venha nos valer, Okumdera Mar Oh, venha nos valer, Okumdera Mar